Fala umas e monstros, aqui quem falou é o Gabriel e hoje eu vou comer a Shaddle Sim, eu vou virar trevoso né, faz um tempo que eu não faço um vídeo comendo uma fruta Uma fruta nova né, o último foi a Rumble, daí depois eu comi umas frutas aí Vou comer a Shaddle E aí Gabriel, come a Shadow. Virei emo? Eita, pega. Tá, vamos testar os... Haki, né? Vamos testar... Ah, é, ó. Haki colorido, né? Vamos testar os ataques. O que é aquele medidor de sombra? Da hora. Ah, eu fiquei todo trevoso. Olha que legal. Eu abri um fã da bandinha. Ai, sai daqui. Olha, a sombra é um elemento natural. A Shadow, assim, tinha que ser uma logia. Mataram, filho. Toma. Eita, a maestria. Até quanto que a maestria de estreco vai? Eu não sei. Ombrage. O que é a ombrage? Eu não sei qual que é o seu ataque, não. Ei, ei, ei. É um voo. Ah, já acabou. Dá dano. É um voo que dá dano. Olha o combo. Ó. Aí puxa aqui, ó. Ah, não foi. Ah, que fruta legal. Gostei. Pera, vem aqui, ó. Puxa. Oh, vai cá pra longe. Ah, eu gostei da abaixada. Nossa, velho. Que fruta legal. Eu gostei, hein. Deixa eu abaixar o volume de novo. Era pra ser um vídeo só testando uma fruta só de zoeira mesmo. Mas eu achei legal. Aproveitando que eu tô num tema trevoso, vamos ir lá no lugar dos ossos lá. Porque agora teve um novo evento de Halloween, né? Então eu quero me comemorar esse evento de Halloween. Vocês. Vocês já devem estar sabendo, mas não ficam no treco deles. É o evento de Halloween. Tem baús escuros espalhados pelo mapa, né? Daí você tem que pegar esses baús que tem chance até de vir... É dobro XP, de vir fragmento. Tem chance também de vir fruta. Ainda mais a Ghost, né? Como a fruta que foi reworkada aqui. Eu acho que era melhor eu ter comemorado comendo a Ghost. Mas agora eu já comei a chá. Então... É, agora já foi. Esses baús, que são os baús negros, né? Esses baús que soltam sombras. Esses baús podem vir mais ossos e tal. Quando você abre esses baús, além de vir osso, naturalmente... Ah, esses bichinhos você vai ter que matar pra vir mais osso ainda. Porque eu dropei muito osso. Cadê? Tô com 68 osso. É, é muito osso. Ai, ai. Como eu sou trevoso andando no barquinho, tudo bonitinho. Olha, gente. A pôme. Olha a pôme trevosa. Cercada por trevas. Olha, gente. Eu sou todo trevoso, mas tem uma pôme ali na minha cintura. Não apare... Apareceu! Olha os bichinhos que aparecem. Aparecem os bichinhos que a gente vai ter que matar pra conseguir mais osso ainda. Ó, eu consegui dobro XP. É o que eu tinha falado. Ah, é, falando aqui também, né? Além de você girar algo aleatório, você pode reembolsar status e girar raça. Mas, no caso, a gente só vai conseguir algo aleatório e a gente conseguiu dobro XP. Sendo que eu sou nível máximo. Olha que interessante. Blocks Ruids. Eu não vou querer dobro XP, irmão. Eu sou nível máximo. Vamos upar maestria e pegar osso. Pelo meio tempo, upando que eu fiquei, eu consegui um novo ataque, que é o ninho sombrio. Eu não sei exatamente o que ele faz, mas vamos testar no nosso amigo esqueletinho, né? Ok. Faz um... Tá, faz um... é um ataque de longa distância e joga ele pra cima no final. Ah, ele só deixa o cara pra baixo. Ele não joga pra longe nem nada. É, parece interessante pra PVP. Vamos testar. Pera. Vamos só testar se ele... Realmente, realmente, ele deixa o cara parado. Então, ele deixa o cara... Ele estuna o maluco e não move ele de lugar. Então, é bom pra PVP. É o meu visto, né? Eu sou muito bom em PVP. Nesse meio tempo, upando, eu consegui mais uma habilidade. A drenagem infernal. E eu ainda tô com essa sombra. Olha esse haki roxo combinou. Ah, ficou vermelho. Ah, que roxo. Porque se tiver, eu vou deixar ele roxo. Ah, bem. Vamos testar. Até porque eu não testei, né? Eu não sei o que os ataques dessa fruta exatamente. A drenagem infernal. Eita, pega. Só isso? Ele suga a vida? Porque se sugar vai ser da hora, hein? É, é. Isso, isso. Ah, que da hora. Ele suga a vida. Viu, né? Quantos outros que eu tô? Já vão girar. Opa, dá pra girar umas três vezes. Ó, na terceira vai vir lopard. Quer dizer, é a primeira, né? Tá, dinheiro eu tava precisando. Pra que XP eu sou nível máximo? É, gente. A vida pode ser um pouco cruel às vezes. Mas tudo bem. Eu vou para em outro lugar porque aqui vai dar trabalho. Voltamos daqui. Eu consegui todos os ataques da Shadow. E o último ataque é o Tormenta Corvinal. Parece coisa de Harry Potter até. Vamos testar então o que ele faz. Tormenta Corvinal. Ah, eu fico todo... Ah, aí que o primeiro é muito tempo. Ok, estamos no nosso amigo aqui, o Testing Dummy. E eu espero que o combo pegue de primeira. Como eu tenho muitos poucos recursos, vai ser um combo bem básico de Electric Cloud e Shadow. Então, vamos testar. Eu acho que vai pegar de primeira. É se eu spawnar, né? Nossa, de primeira já não foi. Tá. Tá. Aê, foi. No começo foi meio lento ali, mas acho que já é o suficiente. Z Electric Cloud, X Shadow, Z Shadow, C Electric Cloud e X Electric Cloud para cima. É meio difícil acertar, né? Porque a Shadow joga muito para cima e o Electric Cloud também, mas com poucos recursos é o que eu fiz. Deve ter mais variação de cor, mas é isso. Agora eu vou fazer uma loucura que é caçar balde com Shadow. Eu nunca caçei balde com Shadow. Nem no canal eu nunca caçei balde, mas vamos tentar, né? Eu nunca caçei balde com Shadow. 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 Não, já, já tá bem, já tá bem É, se já abandona não, já tá bem Quem me lançar vai tá fazendo errado que nojento tá parecendo um vídeo cadê o azar vocês podem denunciar eu quero que todo mundo que estiver vendo esse vídeo denuncie imediatamente trapaceando, explotando, enviar seguinte, quem denunciar vai tá fazendo errado é o mínimo que pode fazer bem, agora o que eu achei da fruta, olha e eu vou falar por cima porque no vídeo não deu pra entender nada pra farm ela é bem ruim porque a maioria dos ataques não pegam em mais de um inimigo os únicos ataques que pegam é o V e o F o resto só pega em um cara de uma vez, que é bem ruim pra PVP ela é mais ou menos dá pra você encaixar combo e tal, mas ela não tem dano nenhuma habilidade que vai fazer você querer usar ela assim, eu achei ela bem mais ou menos pra PVP, mas bem, foi isso vale a pena comer, se você gosta da fruta e tal eu achei ela bem legalzinha, o design e tal as coisas dela, mas falando assim ela não é muito boa não, é bem, foi isso, se você gostou do vídeo dá o like, se inscreve por favor, compartilha e obrigado, tchau!